então você quer ter sucesso deixa eu te falar um pouco sobre sucesso sucesso tem a ver com constância tem a ver com você fazer o que tem que ser feito mesmo que você não queira fazer mesmo que você tenha acordado com preguiça mesmo que você tenha percebido que o mundo está contra você sucesso tem a ver com constância tem a ver com disciplina você quer ter sucesso mesmo então para de ficar contando histórias na sua cabeça acorde de manhã e faça o que tem que ser feito simples assim faça o que tem que ser feito não espere que alguém venha te motivar não espere que o seu líder te motive não espere que o mercado te motive não espere que a sua esposa seu marido te motive não não espere não espere vá fazer você quer sucesso quer mesmo sucesso deixa eu te contar algo sobre sucesso vai ser muito difícil chegar lá vai ser muito difícil sabe por que porque sucesso é um esporte para poucos poucas pessoas suportam subir numa montanha como o Everest a rar efeito pouca alimentação dificuldades o tempo todo medo do desmoronamento mas poucas pessoas chegam ao topo chegar no topo é ter sucesso chegar no topo é parar de dar desculpas chegar no topo é ter uma vida em abundância é ter uma vida acima da média então você quer ter sucesso você quer ter sucesso mas não quer se empenhar você quer ter sucesso mas não quer abrir mão você sabia que os atletas olímpicos medalhistas abrem mão do seu final de semana e você tá afim de abrir mão do seu final de semana está afim de abrir mão abrir mão do que é confortável pra você abrir mão de dormir até mais tarde abrir mão de passar o tempo com a família de passar o tempo com seus amigos pra você chegar onde precisa chegar você tem certeza que você quer isso sucesso é um esporte pra poucos pense nisso pessoas que têm sucesso são reconhecidas pela sociedade pessoas que têm sucesso ganham mais que as outras pessoas que têm sucesso conseguem equilibrar a vida profissional e pessoal mas esse é um esporte pra poucos ter sucesso é continuar mesmo quando os seus músculos estão tremendo é continuar mesmo quando percebe que tudo está contra você ter sucesso é nadar contra a maré enquanto todos os seus amigos todos da sua empresa pensam em desistir você avança cada persistência que você tem cada movimento de motivação que você tem te deixa ainda mais forte quando você percebe ver uma onda alta você nada mais forte e você nada mais forte dando simplesmente o seu máximo quer ter sucesso deu seu máximo não fique buscando receitas prontas em livros de motivação não verifique quem já faz bem feito ao seu redor quem é a pessoa próxima de você que já faz bem feito isso se chama modelagem modele as pessoas de sucesso faça como os campeões fazem porque aí você terá o sucesso de um campeão quer ter sucesso de o seu máximo cash time one time is money time on time you time time Amém.